Autoriza Paulo César de Oliveira, bola rolando, está valendo, começa o campeonato brasileiro, é sempre um momento de perigo Olha o Juninho, chute de pé direito, a bola desviada vai pela linha de fundo, o André Lima estava ali no meio do caminho O Wagner que perdeu e Arne fez o levantamento buscando o Pato, aí o Pato chega dominando, tentou o drible em cima do Juninho Jogadores e torcida do Internacional pedindo um toque do Juninho Fernandão também tem 1,90m, olha o Fernandão subindo, de cabeça, bola vai para fora Está completando 100 jogos hoje, já fez 11 gols com a camisa do Internacional, para beck, para zagueiro, é um número alto Vem o levantamento, olha o Pato fechando, olha o Pato fechando, gol do Inter Alexandre Pato, número 11 Na cobrança de volta de um Alinton Monteiro Agora vai passando, passando por todo mundo Alexandre Pato fecha, nas costas dos zagueiros do Botafogo E de pé direito, abre o placar no Beira Rio Alexandre Pato, o primeiro dele no campeonato brasileiro As mudanças iniciaram, o Yarley dominando, vem o tiro do Internacional, levou o Yarley O Pato se desmarca, tentou para o Pato, boa bola, Júlio César saiu para fazer a defesa Jorge Henrique recebe na ponta direita Aí tentou o cruzamento para o André Lima, jogou para fora Globo, a gente se vê por aqui E hoje tem novidade no Fantástico Mas com o Ricardinho, ele é muito habilidoso no chute Na bola parada, mas vai o Juninho, soltou o pé direito Gol do Botafogo Juninho, número 3, soltou o chute forte de pé direito Agora ainda bateu na trave esquerda Inapelável para o goleiro Ganan De pé esquerdo, levantou, vai o Fernandão Subiu o Wagner, sobrou para o Pato Furou de novo o Pato, olha o Índio Na trave, Fernandão, para fora Incrível Primeiro, a segunda furada do Pato no jogo Essa aí Depois o Índio E o Fernandão na sobra De novo para você A furada do Pato, a bola na trave do Índio E o Fernandão perdendo a chance Aí vai o Juninho, rolou para o Túlio Levou para o pé direito Jogou o Pelarinho de fundo em escanteio Vem o Joilson ali na marcação Levou para o fundo, faz o cruzamento A bola vai passando O Túlio cortou, mas contra o Patrimônio Alexandre, empato, o Fernandão Jogou para fora E o Túlio está se desculpando com os companheiros A torcida do Inter Se preparou para gritar o gol Primeiro com o Pato Depois com o Fernandão Que chance perdeu o Fernandão Olha, na câmbio invertida agora O Fernandão vai ficar aí para você Apita Paulo César de Oliveira Fim de papo no primeiro tempo em Porto Alegre Vai começar o segundo tempo Autoriza Paulo César de Oliveira Bola rolando, está valendo Começa o segundo tempo no Beira Rio Próxima rodada no fim de semana Quarta-feira, opa Chegou o Alex, fez falta no Pato Lance de cartão O Paulo César de Oliveira vai lá Já tem amarelo O Alex vai ser expulso consequentemente, né? O Alex já tem o cartão amarelo E aí não tem jeito E a pressão é por ele Em função disso justamente, né? Ele quer ver o número do Alex? Não Não quer acreditar no reconhecimento do atleta Apenas está expulso o Alex, Marcílio É, não dá pra confiar só no olho, né? Tem que confiar na anotação também A falta foi de cartão amarelo Ele já tinha uma falta prometida Há 11 minutos do primeiro tempo Vai lá o time do Internacional na cobrança O Elton Monteiro vai fazer o levantamento E Arley está na grande área Aí vem o levantamento Olha o Fernandão Olha o Fernandão Dominou Bateu pra fora E a conquista do Flamengo Olha o levantamento O toque de cabeça Gol! 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 Gol, Tiago! Ele tenta fazer Gol! Gol de André Lima Para o Botafogo Na cobrança de falta da direita André Lima subiu É grandalhão Tem um 1,85m E o ticha ajeitado No toque de cabeça Foi o suficiente Pra tirar completamente o Renan Da jogada O Renan ficou no meio do caminho Não ficou nem no gol Nem saiu E aí está jogando o Joilson Vem o André Lima lá pelo comando Do ataque pelo centro O Jorge Henrique passa na ponta esquerda Bola pro André Lima Posição legal André Lima Por cobertura Gol! Gol do Botafogo Gol! 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 Finalização de rara beleza Ambre Lima Faz o terceiro Um toque por cobertura Depois da arrancada do Joilson O passe na medida Ele chegou finalizando Sem chances para o Renan Aos 13 minutos O Botafogo faz o terceiro E o escanteio que vai ser cobrado ali 3 minutos e meio Foram desperdiçados nos escanteios Pinga na cobrança Aí o Indy vai subindo na segunda trave Tocou de cabeça Júlio César acompanhou Ela foi pra fora Chegou a desviar o Júlio César Ele está dizendo que não Mas a arbitragem está marcando o escanteio E a gente vê de novo a cabeçada do Indy Olha o Júlio César Foi Espão Dá apimentar ainda mais essa rivalidade Olha o levantamento Dá pro Christian Dominou Bateu O Christian GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Inter Christian Número 18 Uma bola levantada com açúcar pelo Pinga O chute do Christian O Júlio César caiu no canto certo Mesmo marcado O Christian Não houve finalidade Olha o cruzamento pra área Christian subiu Fernandão A bola sobrou Irã Chega rasgando A zaga pra zaga do Botafogo Jogando pra fora Olha o Pinga Levou Trouxe pro pé direito Será que vai tentar dar o chute? E a bola foi pra fora Momento em que Paulo César de Oliveira Levanta os braços E apita Fim de papo em Porto Alegre Na estrega de Alexandre Galo pelo Inter Dois para o Inter Três para o Botafogo do Juca Que tá saindo aí